Hoje quero falar com vocês sobre diabetes gestacional, uma doença muito prevalente que tem várias causas. Uma das principais é a mulher que engravida com sobrepeso, a mulher que engorda muito durante a gravidez. Mulheres com pressão alta, mulheres com síndrome do ovário policístico, são fatores de risco para o diabetes gestacional. O diabetes gestacional se caracteriza na gravidez por aparecer no segundo trimestre de gravidez. E mais, ela também compromete muito a mulher e o feto. Os bebês que nascem de mães diabéticas, têm uma maior propensão a se tornarem diabéticos no futuro. Eles também nascem, se tiver um descontrole durante a gestação, muito grande. São os bebês chamados macrossômicos, têm muito peso. Esses bebês, eles também ao nascimento podem ter problemas sérios, inclusive podem levá-los à morte. Todos esses problemas podem ser minimizados através da prevenção. E como se faz a prevenção de problemas gerados pela diabetes gestacional? Através da atividade física, através da alimentação balanceada e através do pré-natal. Onde o médico vai fazer os exames, diagnosticar precocemente e poder, então assim, evitar mais malefícios para você e para o seu bebê. Mais sobre diabetes gestacional, você pode acompanhar nas redes sociais da SONAR e no blog Link News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho